Palmas na mão, palmas na mão Solta o som, solta o som Bonito Que é o trabalhador, cacique de ramos, é o senhor que fala É isso aí Vamos cantar Sim Ei É o cacique de ramos O bloco de todos os anos Canta os passarinhos nas manhãs Olá O samba é alta bandeira A terra está marineira O samba é alta bandeira A terra está marineira São da poesia Seus compositores, aqueles que deixam na gente aquela emoção Seus ritmistas vão fundo, cocô no bem fundo em qualquer coração É uma festa brilhante, um lindo brilhante mais fácil de achar É perto de tudo, é ali no sul público Um doce refúgio pra quem quer cantar É o cacique de ramos Que é o cacique de ramos 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 São da linda do fluide aqui da vejaflor Trungus, açios ramos de manhãs Lá, o samba é alta bandeira Até as camarineiras Samba, a poesia, a barcar Lá, o samba é alta bandeira Até as camarineiras Samba, a poesia, a barcar Eu já chorei, não vou mais chorar O que eu passei, já não quero passar Eu já entro querendo acertar E é com o que eu vou pra poder te ganhar O que eu não fiz, eu já quero fazer Tá começando, que não acabou O que eu não disse, eu vou te dizer Brasil, eu não trouxe esse amor Rio de Janeiro, que domina! O que eu não fiz, eu já quero te praticar Com a deus batidas do meu coração Tirando o meu sonho e me faz Eu não quero, não devo e não posso Eu já entro querendo acertar A modilidade não vai chegar ao fim Cacique de Ramos! É você, a mulher, a banda do meu sonho Eu já entro querendo acertar É você, a mulher, a banda do meu sonho Alô, o que eu não fiz, eu já quero fazer Me livrou e se abandonou Eu já chorei, não vou mais chorar O que eu passei, já não quero passar É já entro querendo acertar O pagode aí! Tempo que for pra poder te ganhar O que eu não fiz, eu já quero fazer Tá começando, que não acabou O que eu não disse, eu vou te dizer Pra ser feliz, tá voltando esse amor Que domina, que domina Que domina, que domina O que eu não fiz, eu já entro querendo acertar A modilidade não vai chegar ao fim É você, a mulher, a banda do meu sonho Eu já entro querendo acertar O que eu não fiz, eu já entro querendo acertar É você, a mulher, a banda do meu sonho É você, a mulher, a banda do meu sonho É você, a mulher, a banda do meu sonho É ela, quem te quer, a banda do meu sonho É você, a mulher, a banda do meu sonho É ela, quem te quer, a banda do meu sonho Então o tempo, o que será agora eu não vejo melhor Momento, não dá pra negar que o nosso relacionamento Está cada dia ficando pior Joga aí, joga aí, joga aí Alô, Pinto, Alô, Pinto, Alô, Pinto, Alô, Dudu Com meu coração teve que te pedir Não chora, se não me convolvo, te abraço e te vejo Agora também vou sofrer com a separação Pro bem da nossa união Esse homem é tão natural Canta a gente Meu amor Mas o tempo é além do normal, por favor Por favor Não me venha dizer que sou eu O culpado Por você ser assim, não Não essa não Meu pior não de estimação Que meu irmão de criação me deu qual é Você quebrou desconfiando ser presente de mulher Fez muito mais um ano atrás Xingou meu pai que pediu paz Pra mim, pra você Pro nosso bem querer Pra relaxar Assassinar Depois que a poeira baixasse Me provar que segurou Dessa doença eu te aceito numa boa sem terror Meu sonho diz que só assim A gente pode ser feliz Meu amor É que meu salva me ajuda na vida E a dor vai passando esquecida Vou viver nessa vida Do jeito que ela me leva Ninguém sabe a malva que traga No peito que me vê sorrindo Desse jeito Você quer saber A minha solidão É que meu salva me ajuda É que meu salva me ajuda É que meu salva me ajuda Fala, Davi Vamos viver nessa vida Do jeito que ela me leva Vamos falar da mulher Da morena Do dinheiro Da duque do surdo Até do pandeiro Mas não fale da vida Que você não sabe O que eu sei Boa, sua mente Esse samba A conversa não para Da duque mais forte Palma da mão 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 É É Do jeito que a vida quer Alô, Ligê Alô, Ligê Do jeito que a vida quer Alô, Ligê Alô, Juli Do jeito que a vida quer Rapaziada de Bagu Vamos ver Chega, Davi Ninguém sabe A magó que trave No peito Quem me vê sorrir Desse jeito Nem sequer sabe Da minha solidão É Que meu salva Me ajuda na vida Minha dor Vai passando Esquecida Vou viver nessa vida Do jeito que ela me leva Vamos falar De mulher Da morena Do dinheiro Do atuque Do seu Do e até do pandeiro Mas não fale da vida Que você não sabe O que eu já passei Davi Posso aumentar Esse samba Que o verso da para Bata o que machode A triceta Joga o braço pra cima E balança Do jeito que a vida quer Trabalhador Do jeito que a vida quer Que isso, Fabrinha Do jeito que a vida quer Alô, Júlio Do jeito que a vida quer Do jeito que a vida quer Você é cara, Davi É Do jeito que a vida quer Do jeito que a vida quer Mais, 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 mais Do jeito que a vida quer Desse samba Cantão samba do nosso padrinho Reinaldo Veja bem Nosso amor é perfeito Pois até nos defeitos Sabemos nos superar Lembre-se Nós momentos passamos Mesmo assim suportamos Por confiar Toda vez Toda vez Que conversa com o meu coração Mesmo assim suporta E se tu como pecador Acesse a dor A confessar Esse amor Esse amor Esse amor Produz ao espaço Seducindo a ração Além, além, além E além do mágico Que joguim da paz Só vocês Só vocês Só vocês Marci, Marci, Marci Oi Um grande amor Pra finalizar Deus me engança a história Esse é o meu coração Pra mim Pra te gritar Rainha da balada Adora batucada É sempre bem chegada Em qualquer pagode Bem acima da média Tremendo filé Só chega quem pode Tá sempre perfumada De roupa importada Vagabundo azarando E ela nem aí Se liga em segurança Atrasa a pulseirinha Que ela quer subir Vai Rainha da balada É sempre bem chegada Em qualquer pagode Bem acima da média Tremendo filé Só chega quem pode Tá sempre perfumada De roupa importada Vagabundo azarando E ela nem aí Se liga em segurança O da balada É sempre bem chegada E ela só vai Ela só vai Ela só vai Ela só vai Sendo camarões Sendo camarões Se for de camarões Ela só vai Ela só vai Ela só vai Sendo camarões Clariô, clariô Ela só vai Ela só vai Ela só vai Sendo camarões Ela só vai Sendo camarões Ela só vai Ela só vai Ela só vai Ela só vai Ela é saliente Ela é saliente Toda marombeca Ela é atraente Toda desenhada Ela é grata Ela é delícia Só puxa Ela é viva Ainda a balada Agora a batuca Dá sempre bem chegada Em qualquer pagode Ela é sem nada Tremendo filé Só chega quem pode Tá sempre perfumada De roupa importada Magal Vagabundo azarando E ela nem aí Se liga em segurança Atrasar você E ela quer subir Que ela só vai Ela só vai Ela só vai Ela só vai Sendo camarões Ela só vai Ela só vai Sendo camarões Ela só vai Ela só vai Ela só vai Sendo camarões Sendo camarões Ela só vai 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 Ela é tubinante Ela é saliente Toda marombeca Ela é gata Ela é delícia Só puxa Ela é viva Ela é você Ela é tubinante Ela é saliente Ela é gata Ela só vai Ela só vai, ela só vai, ela só vai, ela só vai, só de camarote Essa aqui é do nosso primeiro CD Me procurando Ainda não, eu não creio Só fui te amando Só fui te amando Como sempre te amei O que eu faço? O que eu faço? Se na verdade É você quem vai sonhar Essa mais chuta virou loucura Não faz ninguém curar Tudo mais não dá Falo no seu nome em toda hora Falo no seu nome em toda hora Como sempre te amei Sou por você Sou por você Me ama O que eu faço? Eu falo Falo no seu nome em toda hora Já virou rotina, é sempre assim Louco por você Sofro por você E nada De você voltar pra mim E procurando Ainda não, eu não creio Sofro te amando Como sempre te amei O que eu faço? O que eu faço? Eu falo no seu nome em toda hora Se na verdade Eu não tenho natura É você quem vai sonhar E a sua mãe Eu vou curar Fazendo regratura O que eu faço? O que eu faço? Falo no seu nome em toda hora Falo no seu nome em toda hora Já virou rotina, é sempre assim Louco por você Sofro por você, e nada Que você não dá pra mim Eu falo, falo no seu nome toda hora Essa é a hora que fala, essa é a hora que fala Já virou rotina, é sempre assim Sofro por você, sofro por você E nada, que você não dá pra mim Prepara, prepara, um, dois, três Lê, 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 l Olha o Caldeirão do Trabalhador, olha o Caldeirão, olha o Caldeirão, olha o Caldeirão, e exercer, e exercer, oba! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Só você tem o meu amor, não tem porque eu vou te vagar assim, só você sabe o meu sabor, não tem porque eu desconfiar de mim, pegando a rota do fim, a contramão do amor, a desconfiança é tão ruim, foi assim que tanto sonho, tá pegando a rota do fim, a contramão do amor, joga a galera lá em cima, simbora! Samba que fala, fala que fala, o povo morre! Eu não vou me deixar levar, por esse jogo sem a sedução, vou fazer... É você o meu lugar, não tem outro na direita e melhor, é melhor você parar, é você o meu lugar, joga na palma da mão, todo mundo! Eu não vou me deixar levar, por esse jogo sem a sedução, não vou fazer, vou fazer... Eu não vou me deixar levar, por esse jogo sem a sedução, vou fazer, vou fazer... Eu não vou me deixar levar, por esse jogo sem a sedução, é melhor você parar... É melhor você parar... É melhor você parar... Alô, trabalhador, vamos cantar, simbora! Me lê lê lê... Alô, alô, caminho, Brasil. Me lê lê lê... Tá me uiggs, lê, 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 lê Quem gostou dá um grito aí! Cariêно, Cariêuxo, Cariê Eu acreditei que iria dar certo E de frente a dentro, eu entrei Sonhos que eu pintei, mas que eu não se canto Com você eu sonhei tanto e não imaginei Que eu voltei a ser assim, feito um aprendiz E não sabe lidar com os momentos juntos E não sabe o que faz, vai fazer alguém feliz Eu me perguntei, mas que deu errado Se eu fui ocupado, como você mudou Vou te chamar de margem, posso ter bem sentido E não ter percebido, me desculpe, amor Eu preciso Sem dar valer pena a nossa união Mas que não é corrido Sem dar valer pena a nossa união Olá! Não ter valer pena a nossa união Não ter valer pena a nossa união Só vai ter uma dor e mais ninguém Tudo foi mal entendido E tem toda a certeza que me quer Pra não enlouquecer E não ter valer pena a nossa união E falar Não ter valer pena a nossa união Alô, Benete Fala, Magal Vamos clarear Já clareou, irmão Vamos clarear Já clareou, Magal Vamos lá, Cacique Vai clarear E não ter valer pena a nossa união E não ter valer pena a nossa união E não ter valer pena a nossa união Vem, 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 vem. Escurecer Vamos nos dar Sem perceber Que a nossa luz É o que nos dá Viver E quando o dia amarecer Vai clarear Escurecer Vamos nos dar Sem perceber Que a nossa luz É o que nos faz Viver Tudo certo Eu vou te esquecer Com o tempo vou me refazer Outro amor pra mim Vai renascer Ao amar igual Amei Você A inveja aplaudiu A saudade aumentou Quando meu pranto cair Dormindo da minha dor Coração não resistiu Se feriu Mas aguentou Sabe que você mentiu Ao jurar que me amou Tudo me amou Tudo me amou Tudo me amou Eu só quero acreditar Eu vou recomeçar Prova que posso ser feliz Tudo me amou Tudo me amou Eu só quero acreditar Eu vou recomeçar Prova que posso ser feliz Desencaro Não vou demais O meu Viver Vai dar te amo Mas eu não posso mais Sofrer Tudo me amou Não vou demais No meu Viver Vai dar te amo Alô Rodrigo Marques Meu parceiro Solta a voz e canta Tudo certo Eu vou te esquecer Qual o tempo Vou me refazer Outro amor Pra mim vai renascer Vou amar e vou amê Você A inveja aplaudiu Vai! A saudade aumentou Quando meu pranto caiu Sorrindo da minha dor Coração não resistiu Se feriu Mas aguentou Sabe que você mentiu Ao girar que me amou Muito me magoei Só por ser um aprendiz Eu vou recomeçar Prova que posso ser feliz Muito me magoei Só por ser um aprendiz Eu vou recomeçar Prova que posso ser feliz Prova que posso ser feliz Prova que posso ser feliz Mas aguentou Eu não posso mais sozinho Now para trás Vou recomeçar O desencântico Eu descagoYANlos Mas aguentou Do meu Eu não posso mais sozinho Não Mega mais sozinho yards Aquela noite estava mal Problema emocional Não ia nem sair Queria me esquecer Depois do que sofri Vou te conhecer Teu sorriso conseguiu Alivar meu coração Lá do que a gente viu Colou a emoção E que todo mundo tem Em algum lugar alguém Que tá vindo por aí Quando menos se esperar Vem chamando devagar E diz assim E chama a cheira do amor Vem te amar de verdade Uma sala não vale mais Vem te amar de verdade De graça Quero te amar e dizer Eu amo você Estava te esperando amor Muito pra as escas que passou Eu me pedi na felicidade Vem te amar de verdade O passado não vale mais Nada Me amar rei De graça Quero te amar e dizer Nesse grima Nesse grima, nesse grima, nesse grima Nesse grima, nesse grima Nesse grima, nesse grima Se o teu amor fosse maior Melhor seria o teu viver Fala, Davi Esquecer amor melhor Seria fácil pra você Seria fácil pra você Aquela dor que hoje ainda Me alucina Me faz servir a vida Se alguém viesse perguntar É a tua fungicida Falou, Tonhão O teu coração Bonito É a tua paixão Sempre querendo mais Quando você é feliz A gente só pensa em amar É o desejo que diz Solta a voz, cacique Então, se fechar pra quê? Seja mais você Coisa linda, coisa linda Então, se fechar pra quê? Seja mais você Peço, por favor Solte o teu amor Pra sorrir depois E pra ser sincero Tudo que mais quero É o que anjou Cibar 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 Só depois Que tudo terminou Entendi E tudo que fizemos Num só momento Deixou de existir Entendi Entendi Que o fim Foi melhor pra mim Só assim O dia enxerga O que estava tão perto Então, se fechar pra mim Então, vamos aproveitar a vida Eu não sei se o amanhã Eu não sei se o amanhã De chegar Eu não sei se o amanhã Deixei Entendi Entendi Que o fim Foi melhor pra mim Só assim Pude enxergar O que estava tão perto Eu não sei se o amanhã Vamos aproveitar a vida Eu não sei se o amanhã Deixei Eu não sei se o amanhã Se me desce Eu não lancerá Os caviões Do sorriso Eu posso garantir Que o nosso caso Ia ser morta Quem tá solteiro Não grita aí Quem tá solteiro Grita eu Eu vou sair Vou por aí Me divertir Eu vou sair Vou por aí Me divertir Eu tô sendo a bebeira De toda Toma aqui Toma aqui Toma Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ela me disse Que não quer saber juiz Ela me disse Que o nosso amor Chegou o fim Ela me disse Que é o manga Que já nada mais Ai ai Ela me disse Nessa vez Já vai rolar Não mais eu ignorar Ela me disse Que acabou Já perdoou Só vocês Só vocês E eu E eu Mais, mais, mais E o melhor Que eu ainda Tinha um tanto E eu Me divertir Eu vou sair Vou por aí Vou por aí Me divertir Eu tô sendo a bebeira De toda Tô nem aí Tô nem aí Ela me disse Que não quer saber juiz Ela me disse Que o nosso amor Chegou o fim Ela me disse Que cansou Que já terminou Que já nada mais Ai ai Ela me disse Que nessa vez Não vai rolar Ela me disse Que não vai nem morar Ela me disse Que acabou Que já terminou E eu Eu vou sair Vou por aí Me divertir Eu tô só me lembrando De toda Eu vou sair Vou por aí Me divertir Eu tô só me lembrando De toda Acho que a saudade Já se encontrou Te disse Como isso Mas deixa começar Quando a solidão Desperta o desamor Se quer falar de amor Não Vamos lançar Que eu acho Acho que a saudade Já se encontrou Te disse Como isso Mas deixa como isso Quando a solidão Desperta o desamor Se quer falar de amor Não Depois do tempo Não Pode não apagar Não Vão lançar Que não Tanto escritão Aonde Tô Narem Vão A luz Que acendeu Fora de ocasião Eu não vim e quis abandonar meu carro Não adianta mais correr atrás da senha Pois o nosso amor já chegou ao fim Não venha procurar o fim Pois o nosso amor já chegou ao fim Não venha procurar o fim Ah, desse amor que é só meu Nem a lua no céu Há de me ver sorrir Se deu pra dividir Deixa um pouco pra mim Que eu nunca imaginei Que a vida aqui já se mora Ah, desse amor que é só meu Nem a lua no céu Há de me ver sorrir Se deu pra dividir Deixa um pouco pra mim Que eu nunca imaginei Que a vida diz assim E juro que vou guardar Dentro do coração Os segredos da paixão Basta um sorriso, um aceno Um abraço e teu veneno Meu pedaço de ilusão Nem vou me desesperar Se você vem de lá Mal tratado pela dor Quem é meu pecado O povo importa Quero mais sentir o seu Carro Esse amor Ah, desse amor que é só meu Nem a lua no céu Há de me ver sorrir Se deu pra dividir Deixa um pouco pra mim Eu nunca imaginei Que a vida quis assim Ah, desse amor que é só meu Nem a lua no céu Há de me ver sorrir Se deu pra dividir Deixa um pouco pra mim Que eu nunca imaginei Que a vida quis assim Tô feliz em saber que você vai bem Fundo de que cal Tem problema é normal Todo mundo tem Mas tem que saber quanto anar Tem que aprender a resolver Nunca se desesperar E agora que esse venaval passou E aquele cimplante de paz voltou Não deixe de agradecer Que eu nunca imaginei Que a vida quis assim Tô feliz em saber que você tá tão feliz Já que você tá tão feliz Dá um grito Solta o riso Não desfaça Já que você tá tão feliz Faz a festa Cai no samba Extravaça Já que você tá tão feliz Tô feliz em saber que você vai bem Tem problema é normal Todo mundo tem Fala vagão Mas tem que saber quanto anar Tem que saber resolver Nunca se desesperar Esse exemplo é você E agora Alô Alice Alô Alice Alô Alice Alô Alice Não deixe de agradecer Deus em primeiro lugar O sofrimento acabou Vamos comemorar, gelar Já que você tá tão feliz Já que você tá tão feliz Já que você tá tão feliz Dá um grito Solta o riso Não desfaça Já que você tá tão feliz Faz a festa, cai no samba Estravada, já que você tá tão feliz Não pra que lamentar Se o que aconteceu era de esperar Se eu lhe dei a mão Foi por me enganar Foi sem entender Que o amor não pode haver Sem compreensão A desunião vem de aparecer E aí está O que aconteceu Você destruiu Canta pra Dona Ivana aí, você! Agora se desespera dizendo que é Não foi surpresa pra mim Não me promove o pranto de quem é ruim É sim, quem sabe essa mágoa passando Você venha se redimir Dos erros de tanto insistir com prazer Pra vingar-se de mim Diz que é carente de amor Então você tem que mudar E aí? Se precisa pode me procurar Procurar Se precisa pode me procurar Outra vez pra afirmar Se precisa pode me procurar Lá 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 Chega pra cá! Roda remanar pra gente aí! Essa aqui tá no nosso DVD também Turma do pagode, claro! Vamo cantar, vamo cantar! Só no final que você caiu na real Só no final que disse que não foi por mal Eu te falei, venha te aconradecer Nada, 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 nada Foi por amor que eu suportei tanta dor Mas enganei você me deixando seu amor Eu te falei, venha te aconradecer Nada, 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 nada Isso é que dá, você já fez acontecer E tá pedindo pra voltar Não tem mais jeito, já perdeu Você não soube cultivar Agora a gente nada vê É muito tarde pra chorar Isso é que dá, você já fez acontecer E tá pedindo pra voltar Não tem mais jeito, já perdeu Você não soube cultivar Agora a gente nada vê É muito tarde pra chorar Continua esse climinha, continua esse climinha Tudo quer formando Tô condonado usando o que falar Sei nem de meira quando me encontrar Tô usando o bar só pra me abraçar Curar sem dor, seja quem for Essa pessoa vai me condenar Vai me prender, me vestirar E convidar pra morrer E convidar de amor E convidar de amor Alimentar de amor Meu alvará de amor Quando então quiser se liberar Liberdade, faz minha vontade E deixar como está Liberdade, faz minha vontade Segura! Simbora, 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 simbora Palma da mão, palma da mão, palma da mão Joga a mão pro céu, joga a mão pro céu e canta Simbora Paulinho, vai com o pai Tá todo mundo louco, tudo diferente, o rico acha pouca gente, esquece gente Mundo da Amazônia, ele não tá insona, lima tá em coma, coitada da Amazônia Milha da vizinha tem 13 anos, tem lagoa, mamadeira, já teve neném Quero entrar na moda, carro tá brindado, roda de barroda, mundo está mudado Pai, que tudo fez, que tudo faz, oh pai, oh pai, oh pai Pai, oh pai, que a força me dá hoje, oh pai, oh pai, oh pai Que o cara que eu votei, caiu na CPI, jurando no homem, quase morri de rir Homem vai à lua, se enche de poder, criança na rua, sem querer o que comer Tudo liberado, só pirataria, sendo assaltada, letra e melodia Todo mundo quer, só leva vantagem pra meter o pé, ficar de sacanagem Diz! 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 Da varra do jeito que tá O mundo virando de perna Doar, doar, doar Será que se julga Pra gente cantar, ser feliz Palma da mão, palma da mão Bate na palma da mão, segura geral, segura Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh E aí, Magal? Foi chegado, Magal Faz o Fó maior Ela me traz o café Me ama como ninguém Me chama meu preto, meu dedo, meu dedo, meu bem Me aclamar Me reclamar Me reclamar Me reclamar Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moza Me reclamar De gratidão me acusa Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moza Preclamar 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 Me reclamar Me reclamar Me reclamar Me reclamar Me reclamar Me reclamar Faz tudo direito Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moza Vamos lá Me reclamar Ninguém sabe Ninguém sabe explicar Apaixonar Apaixonado Me reclamar Me reclamar Eu não posso viver sozinho Para as estrelas Me reclamar Você veio pra me iluminar Te entreguei o meu coração Estava perdido A deriva Você me contou Sou barulho Não vou variar Vem sofrer no naufrágio do amor Para as estrelas Me reclamar Me reclamar Em qualquer direção Você veio pra me iluminar Te entreguei o meu coração Nesse clima, nesse clima, nesse clima, nesse clima Nosso sangue é mais forte e resiste Mas há quem resiste em dizer que acabou Isso é bem que é coisa do passado Ative o esgotado Coisa sem valor A quem gosta Finge que não gosta Samba pelas costas Vai mudar o braço a dancer A quem vence o samba é quem Samba com a gente até o amanhecer Nosso sangue é mais forte e resiste Mas há quem resiste em dizer que acabou Isso é bem que é coisa do passado Ative o esgotado Coisa sem valor A quem gosta Finge que não gosta Samba pelas costas Vai mudar o braço a torcer A quem sente que o samba é quem Samba com a gente até o amanhecer Nosso samba merece respeito É mais do que obra-prima Ou filosofia Emoção pra valer O samba é alegria Amor e poesia Embala o povo a sonhar Sempre a sonhar O samba é minha calma É a luz que envolve a alma O som tem que continuar Continuar O samba é alegria Amor e poesia Embala o povo a sonhar Sempre a sonhar O samba é minha calma É a luz que envolve a alma O show tem que continuar Balaiá Balaiá, balaiá, balaiá Balaiá, balaiá O show tem que continuar Balaiá, balaiá Balaiá, balaiá Balaiá, balaiá, balaiá O show tem que continuar Quem gostou meu grito? Faz barulho, presidente, isso aí faz barulho aí, gente Vira, presidente Salve, fã, doze, que tal Salve, Arlindo Cruz O teu choro já não toca Levando-me, diz que minha voz sufoca Eu me honra, a bruxa lança e as cordas E assim desafina, e pobre ainda rima E aí, gente, vai lá! Só vocês, só vocês, só vocês, baixinho, baixinho Quer dizer, só vocês, baixinho, baixinho, baixinho Música E a gente volta, uma sonota E a gente volta, uma sonota E aí, e aí E aí Nós iremos até Paris Olha o povo pedido viz Os ingressos vão se esgotar Todo mundo pior Todo mundo pior E a gente Acabou, deixa de virar Nosso amor vai continuar Alayalala 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 Eu tô na lua, tô na lua, tô na picha, tô perdido por aí Me socorre, me dá carinho, tô bolinho, tô tendinho, só você me faz sorrir Me socorre, me dá carinho, tô bolinho, tô tendinho, só você me faz sorrir Deixa seu orgulho pra lá, meu povo deseja você Vamos, João! Vamos, João! Eu ando doente, com a boca bem quente, louco, carente, sofrer, pensando em você Vamos ver a roupa ali! Um bicho no cio, morrendo de frio, pera no teu corpo, batido, pra me aquecer Nosso amor é o encontro das águas, só pra dessa mágoa, você tá deixando a deseja Vai! Deseja Tá certo perder meu tesouro, meu pote de ouro, coração tá querendo gritar Simbora! Me socorre, me socorre, eu tô na lua, tô na rua, tô na picha, tô perdido por aí Me socorre, me dá carinho, tô bolinho, tô tendinho, só você me faz sorrir Me socorre, me dá carinho, tô bolinho, tô tendinho, só você me faz sorrir Desça seu orgulho pra lá, eu como desejo a você Eu ando doente com a cuca bem quente, um louco carente, sofrendo Pensando em você Um bicho, um ursinho morrendo de frio, querendo teu corpo batido pra me aquecer Nosso amor é o encontro das águas, jogando essa manga, você tá deixando a desejar Não aceito perder meu tesouro, meu pote de ouro, coração tá querendo ver gritar Me socorre aí, me socorre aí, me socorre aí, me socorre aí Eu tô na lua, tô na rua, tô na puxa, tô perdido por aí Me socorre aí Me dá carinho, teu palinho, teu teguinho, só você me faz sorrir Me socorre aí Desça seu orgulho pra lá, meu corpo deseja você Meu corpo deseja você Me socorre aí Eu tô na lua, tô na lua, tô na puxa, tô perdido por aí Me socorre aí Me dá carinho, teu palinho, teu teguinho, só você me faz sorrir Me socorre aí Eu ando doente com a cuca bem quente, louco, carente, sofrendo, pensando em você Quem gostou dá um grito, e socorre aí Parfo da mão Tchá, 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 um, dá, tudo Nuva dessa música é degradê Vamos lá na mão owes away Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda aí! Qualquer hora vai lá! Cheio de saudade! 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 Nossa, o arco iris E. Outra dor, outra ferida Eu morro, eu morro Entra em vez e fica agora Pra sempre, pra sempre Dá um jeito na bagunça Pra gente ir pra gente ir pra gente ir Tô no mesmo lugar Tem as reis e as reuniões Ainda tem um tempo e se pareia Com a cara na barra Depois de um dia Pra cantar como a casa tá cheia Eu tô com você Tudo fica bem sem você Vira a missão, qualquer sabor Faça um águia e sempre De novo, de novo Outra dor, outra ferida Eu morro, eu morro Entra em vez e fica agora Pra sempre, pra sempre Dá um jeito na bagunça Pra gente ir pra gente ir Bota a cor na nossa vida De novo, de novo Outra dor, outra ferida Eu morro, eu morro Entra em vez e fica agora Pra sempre, pra sempre Dá um jeito na bagunça Palma na mão, palma na mão Vem as mesmas manias Ainda não depois de clarear Assim, assim, assim Se você cuidar de mim Vou cuidar de você Vou cuidar de você E da sua meu viver Assim, assim, assim Se você cuidar de mim Vou cuidar de você Faz da minha sua vida E da sua meu viver Ninguém pode ser feliz Se não quiser por merecer Te encontrei E vi que a vida não perdeu o sal Você me fez voltar à Natura Um cavaleiro sonhador Me entreguei Caí na teia do teu coração Do supernome em presente Em suas mãos É piano escravo do amor Falou, sai, vai Batemos de frente No crime envolvente Tá mesmo a corrente Fugindo da dor Passado presente Futuro ausente Espontâna semente Que Deus se eneuou E daqui pra frente O fogo da gelo Claudinho A todo vapor Assim, assim, assim Assim, assim, assim Ninguém pode ser feliz Se não quiser por merecer Assim, assim, assim Se você cuidar de mim Vou cuidar de você Faz da minha sua vida E na sua vida Ninguém pode ser feliz Se não quiser por merecer Assim, assim Assim, assim Se você cuidar de mim Vou cuidar de você Faz da minha sua vida E na sua vida Ninguém pode ser feliz Se não quiser por merecer Te encontrei E vi que a vida Não perdeu o céu Firmeza total Simbora, bagal Simbora, bagal Simbora, bagal Simbora, bagal Som menor, som menor Som menor Essa música é de Mauro Júnior Xande Vilares E Jorge Aragão Opa! Rapazes era do Volpo Sereno Tá explodindo com essa música Não dá pra fazer Vamos cantar assim Todo mundo Quando você quiser Que delicado Eu dou Não quero ter amor De outra mulher Mocinça! Regenda solidão O bravo meu Brasil Vou só te conhecer Pois é Mudou! Minha vida mudou Graças a Deus Minha vida mudou Simbora! Quando você quiser Que delicado Eu dou Sozinho E te quero Do meu lado Para amar e ser amado Minha vida mudou Minha vida mudou Minha vida mudou Todo mundo vai! Me achei tão perdido Sofri um mortado Já não faz sentido Lembrar do passado Cantei um bom samba Matei a saudade Falava de tanto Eu vi teu sorriso Em mim que você aceitou Vai! Minha vida mudou Minha vida mudou Minha vida, minha vida mudou Minha vida mudou Minha vida mudou Minha vida mudou Muito sério esse momento agora pra gente É um bagulho muito sério agora Zero, zero, zero Comece, Gordinho Como é que tá vendo o fone? Gente! Te antenou Gordinho, Gordinho no sudo Faz barulho aí Faz barulho aí Faz barulho aí Eu estou aqui Pra te dizer que não me acostumei Viver sem teu amor Imaginei Eu fiquei a sonhar Era um sonho bom Onde você voltou Pros nossos meus Era mais sem eu Imaginei Imaginei Fala, Davi Que podia Se amar Nosso amor Nosso amor Não havia saudade Eu sonhei Com a felicidade De que a gente podia Acariciar Acariciei Acariciei Seu corpo nu Me pertenciei De norte a sul E me iluminei Com a te olhar E fiquei sem cheiro E fiquei sem cheiro Te grita Te quero Te amo Te quero Pode o mundo se acabar Sincero Não me canso de cheiro Não quero Rolarinha, moleque Ver meu prato se afogar Sincero Não quero Quem dera Quem dera Quem dera Se lindo ao crescer A primavera Quem dera Se mostrassem 63 Nascerá Mil canções A barra Mil razões Pra sonhar Esse amor Uma fonte De certeza Obrigado Que beleza Vibrante Emoção Amor No coração Me faz enlouquecer Preciso de você Aceite o meu perdão Cheguei a conclusão Que Te quero Ai, também eu te quero Vibrante Emoção Vibrante Emoção Amor No coração Me faz enlouquecer Preciso de você Preciso de você Aceite o meu perdão Aceite o meu perdão Aceite o meu perdão Cheguei a conclusão Aí, um pouquinho pra trás Só um pouquinho pra trás Um pouquinho pra trás Um pouquinho pra trás Olha o meu sorriso Bonito! De felicidade Vejo o nosso rumo De sinceridade Tanta diferença A gente superou Por amor Amor Pelo nosso amor Enfrentamos tudo E surge uma estrada É vitoriosa A nossa jornada Tanta poesia Pois é Pois é Vai virar GG Nossa alegria A tristeza Acabou A tristeza A tristeza Acabou Quando o dia anunciou Me veio um aviso Que pra ser feliz assim Que pra ser feliz assim Tem seu coração pra mim Que pra nunca mais ser fim Esse meu sorriso A tristeza se acabou Se acabou E a maré levou Quando o dia anunciou Me veio um aviso E pra ser feliz assim Tem seu coração pra mim É pra nunca mais ter fim Esse meu sorriso O que eu quero mesmo é ter você Ser um berço dessa fonte de amor Tão clara Sonhar com a dali tela em meus braços Pra abrandar meus céus Como um grande rio a correr Pro mar Vou seguir a correnteza do prazer Te chamar Chega a pensar, Davi Chega a pensar que sou num paraíso Cheio de felicidade Me faço crer que esse amor É igual entre a gente Posso jurar pra você Nunca se viu tanto amor Aceitando diferente O amor do Deus e se vencer É a luz inversa anunciar Que nada vai nos separar Amor, 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 amor Queria ser a pele do seu amor Queria ser a pele do seu amor Queria ser a pele do seu amor Nunca se viu tanto amor Achei tão diferente Achei tão diferente O amor do Deus e se vencer Quisera, quer dizer Quisera reparar o mundo Quisera reparar o mundo agora E só assim realizar O medo é de a gente amar Amor, o meu amor é seu Eu não preciso nem provar E depois de tanto tempo Eu me vejo no abandono E me sinto mal sem dor Sem abrigo pra ficar E depois de tanto tempo Minha dor volta pra casa Meu sincero viagem Meu sorriso quer chorar Meu sorriso fez inveja Tanta gente nesse mundo De feliz cada segundo E o primeiro a te amar Mas a dor de repente Quando a gente inveja tudo Todo cano fica mudo E venha o prato Salta a voz, cacique! O meu amor é seu Eu não preciso nem provar O meu amor é seu Eu não preciso nem provar Foi tanto tempo pra deixar Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Faz outra vez, meu sobrinho Te quero demais, minha flor Te quero demais, minha flor Não deixe esse amor acabar Te juro, ninguém me amou Do jeito que sabe me amar Ainda sinto teu perfume Você ainda é seu Eu não preciso nem provar É, Jasão E goая solo? Só quero viver, só quero viver Sentindo a mesma emoção Te amando e sendo amado por um lado Cacique de Ramos, Rio de Janeiro Solta a voz, solta a voz Quem é o amor, quem não é isso que eu sei Quem é o amor, quem não é isso que eu sei Quem é o amor, quem não é isso que eu sei Tão sozinho, precisando de carinho Vem, vamos recomeçar Ainda sinto teu bem por mim Por essência da paixão Rejazando meu serro da saudade Aumentando a solidão Só quero viver, só quero viver Vem, vamos recomeçar Aumentando a solidão Cacique de rã Vem, vamos recomeçar Quero darmos a verdade Vem, vamos recomeçar Vem, vamos recomeçar Vem, vamos recomeçar Com o Dudu! Alô, Jardim! Vem, meu amor, me mandar de caminhar com mais Me perder do seu desejo, sem como acordar Vem, meu amor, me quero ir tão sozinho Precisando de carinho, vem, vamos demoreçar Quanta música do nosso parceiro Ferrugem assim, vamos lá? E agora que eu me dei por total, apostei nesse amor Não menti consequência, você vem me dizer que o amor acabou Não menti consequência, como consolação você disse pra mim Não menti consequência, como consolação você disse pra mim Não menti consequência, essa dor vai passar E agora que eu me dei por total, apostei nesse amor Não menti consequência, você vem me dizer que o amor acabou Não menti consequência, você vem me dizer que o amor acabou Não menti consequência, você vem me dizer que o amor acabou Não menti consequência, você vem me dizer que o amor acabou Cê disse pra mim Essa dor vai passar Tu e eu Como? 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 E não tá sendo fácil A dura missão De tentar te esquecer Te esquecer Não sei Como? 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 Manta logo pra mim Porque o meu coração Tá querendo parar De te amar De te amar E agora Que eu me dei por total Apostei nesse amor Não pedi consequência Você vem me dizer Que o amor acabou Paciência Alguma consolação Você disse pra mim Manta logo pra mim Essa dor Doeu, doeu, vai! E não tá sendo fácil a dura missão De tentar te esquecer Não sei Onde foi que eu errei, mas onde eu errei Diz que eu quero acertar Eu te quero pra sempre, jamais vou deixar De te amar, de te amar Quando eu te vi pela primeira vez Me encantei com seu jeitinho de ser Teu olhar tão lindo me fez viajar E no teu sorriso me assumar Fiz uma canção pra nunca esquecer O momento em que eu conheci Era uma linda noite de verão Mas a linda não vale Você Passei, passei, clareira, vai! Passei, passei, clareira, vai! Já tem que ter no... A paixão me pergou Quem tem escapado com você Nas trás do mundo estão Sem querer um perigo Amor amigo Não sei perder Fuzilzinho Sem me dizer pra onde foi Cadê você? Eu te procuro Sem louco Mas eu te vejo Onde vou É muito duro É inseguro O que? O que? O que? Solta a mão, rio! O que é te amar? O que é te ver? Vamos olhar aqui O que é te ver? 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 A gente serve o prazer De gravar essa música Que a gente sempre amou E gosta muito Com o Grigor Vamos cantar Tantozinho é sempre teu Tempo voa como beija O que é te ver? O que é te ver? O que é te ver? Por que é te ver? O que é te ver? Vamos ver, Mestre A dar seu carinho Amor Solta a vozinho Solta a vozinho A luz dos seus olhos Vamos na mão Solta a vozinho E sinta o que é te ver? E sinta o que é te ver? Solta a vozinha E se encontrar E novamente se amar A luz dos seus olhos Eu vou soltar E sinta o que é te ver? Solta a vozinha Assim, ó O combinado foi não cobra nada Só vivei momentos intensos Seguros prazer Valeu, mulher! Não se disseram Quando a mim o jogo Sou obrigado Complicado E não dá pra resolver Baixo os vendidos Do nosso contorno Foi ganhando forças E agora quero enganar Não tem bobeiro Que apaga esse fogo Então me deram esse dilema Eu já tentei Ficar distante de você Mas o fogo não vai levar É uma troca A licença de prazer Eu vou ser me alimentar Eu já tentei Ficar distante de você É uma troca A licença de prazer Eu vou ser me alimentar Agora sim, ó Ficar no meu Mas o que é? Mas o que ela diz É tudo da boca pra fora Certo o relato Sei que a gente se adora Solta que é da boa Não tem mais gente, não Tem verdade Espeja no meu peito, vai Mas o que ela diz É tudo da boca pra fora Certo o relato Sei que a gente se adora Eu já tentei Ficar distante de você É uma troca O fogo não vai levar É uma troca A licença de prazer É você Eu já tentei Ficar distante de você Mas o fogo não aguenta É uma troca A licença de prazer É você Palma da mão Palma da mão A vida é pedreira A vida é pedreira Rio de Janeiro A vida é pedreira A vida é pedreira Se a vida da gente é pedreira É bem mais difícil quebrar Quem sabe da gente é pedreira Na madeira Se vira do jeito que dá Se a vida da gente é assim Se hoje fica ruim A gente não é de desistir Tem um sol a sorrir Busca o trabalhador A gente é de galar A gente é de galar De defender o pão Temos sem condição A gente tá lutando No dia que não tem A gente diz amém De um jeito ou de outro Vai levando Cansado de cair Virado sem dormir Mas quando o galo canta A gente tá de pé E quem der feito o seu Virado de sonhar Pra se realizar Se Deus quiser A gente é de galar De defender o pão De um jeito ou de outro A gente tá lutando No dia que não tem A gente diz amém De um jeito ou de outro Cansado de cair Virado sem dormir Mas quando o galo canta A gente tá de pé Marca aí, marca aí, marca aí Tchá, 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 tchá A vida é fedeira A vida é fedeira A vida é fedeira Mas quando o galo canta A gente tá de pé A vida é fedeira 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 E aí, Magal? Vou chegar, vou chegar Falando no dia do trabalhador Trabalhador brasileiro Valeu, Bordaço É, a gente quer valer O nosso amor A gente quer valer A gente quer valer O nosso amor A gente quer valer A gente quer ter a liberdade A gente quer ter felicidade Valeu, amorzinho! É, a gente não tem cara de babaca A gente não tem jeito de babaca A gente não temeneca A gente não tem recomendação A gente quer valer A gente quer valer direito, a gente quer ter todo o respeito, a gente quer ter uma nação, a gente quer ser um cidadão, a gente quer ter uma nação, é, 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 vai sim, valeu-me, Deus, é o fim do meu, perdoa por favor, eu sei doeu, aconteceu, mas eu sei o que fez, o que fez, a gente foi bem, o que fez, a gente foi bem, eu só sei doeu, Me amei, me amei, me amei, me amei Será talvez que a minha ilusão Foi dar meu coração com toda a força Pra essa moça de prazer feliz Que te ensinou, não quis viver como raiz Eu amo a flor de mim e foi assim que eu vi Faço amor na poeira, poeira Vai parar tudo, só cacique, só cacique E o meu jardim da vida recebou, morreu O tempo e o doutor Maria E o meu jardim da vida recebou, morreu O tempo e o doutor Maria E o meu jardim da vida recebou, morreu O tempo e o doutor Maria E o meu jardim da vida recebou, morreu Eu tentei, mas não deu pra ficar sem você Que jovem te esperar, me cansei De querer encontrar um amor assim É muito pouco, venha entrar no meu mundo que anda vazio Vazio, me deixa louco É só pegar uma boca que eu arrepio Arrepio, arrepio Só você e o meu jardim da vida recebou, morreu A mulher Eu também nem sei O meu jardim da vida recebou, morreu E o sol que vem Que uma noite não é nada, vem, vem, vem Se tiver acompanhado Esquece, vem, esquece, vem Se tiver uma calha, esquece, vem Vamos ver a madrugada e o sol que vem Vamos cantar Alô, meu coração Hoje tem paz Recebição Ficou para trás Eu encontrei Um grande amor Felicidade Enfim Chegou Alô, Davi E com o brilho do ar Em sinfonear com o mar Nessa viagem te esplendor Meu sonho se Realtou Sonho realizado, cacique de ramo, vai! A gente só me apoiar Que a gente não está no mar Sem graça, sem medo de errar Que a gente não está no mar A gente tem tanto querer Mas até a terra tranei A luz que ia nunca morrer Vamos na mão Vamos na mão, magavá E é você Vamos na mão A gente se fala no olhar Vou olhar É ela no chupar no mar Vou olhar Amir Não, magavá Não, magavá Não, magava É ela no chupar no mar É ela no chupar no mar É erlebt É você É você É tão bonito o nosso amor A gente tem tanto querer Mas até a terra tremer A luz que engana o seu viver Aí os homens batem na palma da mão Os homens batem na palma da mão E a mulher ela vai sambar Simbora, vai lá A semana inteira ela só quer saber de sambar A semana inteira ela só quer saber de zoar Parou com tudo, trancou, faculdade largou Estudo, não quer trabalhar Fundo de quintal A semana inteira ela só quer saber de sambar A semana inteira ela só quer saber de zoar Parou com tudo, trancou, faculdade largou Estudo, não quer trabalhar só quer saber de sambar Já fez amizade com a rapaziada Já tem parceiro de qualquer parada Não importa que seja o pagode que ela vai lá Vai lá, vai lá Conhece de cor todo o repertório Fica bolada se tem falatório Na roda de samba só a semana quer escutar A semana inteira ela só quer saber de sambar A semana inteira ela só quer saber de zoar Parou com tudo, trancou, faculdade largou Estudo, não quer trabalhar Ela só quer saber de sambar Não tem tempo quente, não tem temporal No morro do asfalto chega na moral Não importa se é microfonado ou só no bocó Bocó, bocó Batindo ela bate na palma da mão Dolente ela canta com o coração Ela faz ser menor, sustenida e mora menor A semana inteira ela só quer saber de sambar Toma da mão, se voar A semana inteira ela só quer saber de zoar Parou com tudo, trancou, faculdade largou Estudo, não quer trabalhar Ela só quer saber de sambar Ela só quer saber Ela só quer saber de sambar E de zoar, zoar, macar Ela só quer saber de sambar Fama, 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 fama Falando nela Quando ela chega com ela, você vai quebrar Quando ela chega com ela, você vai quebrar E o cara do canto é uma patocar E do bandeiro é um partido pra valer Quando ela chega com ela, você vai quebrar Quando ela chega com ela, você vai quebrar E faz o cara com a mão, você vai quebrar E do bandeiro é um partido pra valer Ela só faz o que é diferente Um lado pro outro, um atarde, uma vez Vencendo a culpa da gente, meu pai Ele errou, lê-lê-lê Ela não é brincadeira Tá embaixo, tá aí em cima, balançando as cadeiras Só quer samba, samba, volta na palma da mão De parte do atleta, ninguém de no meio da roda nem atração Só quer samba pra valer, não quer nem saber Quem ela fica de bobeira, de queixo caído, quer ela aprender Ela quer zoar, quer se acabar, quer se divertir Pode cochichar, manda ela parar, não tá nem aí Ela quer zoar, quer se acabar, quer se divertir Pode cochichar, manda ela falar É o seguinte, quem é macumbeiro aí dá um grito aí Eu tenho o santo, para o ira poderoso, eu não paro de mim Bora! Tem outro santo, para a manhã de santa, que meu pai chamou Caô! Caô! E quem ajuda no meu caminhar nessa vida, pai, na corrida do ouro Pra liga do ouro! E nas mangas que a gente não vê, mas nas que a gente não crê Tá ali, ô pai, eu ando, ouvalu, aí, ouvalu, aí Por isso que a vida caneta é beleza Eu não tenho tristeza só viva a cantar Ô, Flavinho! Cantando é crescente alegria Me afaste qualquer nossa zia Pra lá Só o cacique, só o cacique E a gente diga A minha filha A minha filha É 4, 3, 4, 3 É 8, 3, 4, 3 É 8, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10 A minha filha 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 No fundo eu sei que você sente sede de samba No bom nas fotos de canto faz você sambar Quem mexe com o pátio levanta, sacode a galera E faz da rima poesia e expressão popular No fundo eu sei que você sente sede de samba No bom nas fotos de canto faz você sambar Quem mexe com o pátio levanta, sacode a galera Vou mandar te buscar, no sambar te pegar Eu vou, ao teu sorra é Eu vou, então chega pra cá pra sambar Se o sambar tá legal, eu vou Fundo de guitarra, eu vou Ao teu sorra é, eu vou E sambar não falhar, eu vou Vou mandar te buscar, eu vou No sambar te pegar, eu vou Ao teu sorra é, eu vou Então chega pra cá pra sambar Se o sambar tá legal, eu vou É o fundo de guitarra, eu vou Eu quero ver quem vai ficar nessa roda sem sambar Eu quero ver quem vai ficar nessa roda sem sambar Eu quero ver quem vai ficar nessa roda sem sambar Eu quero ver quem vai ficar nessa roda sem sambar Eu quero ver quem vai ficar nessa roda sem sambar Sardinha jurou que tem, caninha da boa tem, sardinha fritinha tem, pra gente que gosta de ser que se rosca naquela virosca tem, um rabo de saia tem, vitrola de ficha tem, pra gente jogar ioiô. Então vamos lá, ioiô, então vamos lá. Quem quer madrugar, fogo e azuá, conhece o cabinho e encontra o jeitinho, é, tem sempre o lugar. Quem quer fogo e azuá, vê noitá virá, pra ver que a noitada virou madrugada, ôi. Então vamos lá, ioiô, então vamos lá, ioiô, então vamos lá, ioiô, então vamos lá. Vamos naquela jangada que logo na entrada tem, aquela parada tem, algum bom rabada tem, pra gente que ia procurar onde é que naquele boteco tem, um bombardeado tem, sino que burrinha tem, pra gente jogar ioiô. Então vamos lá, ioiô, então vamos lá, ioiô, então vamos lá, ioiô. Vamos lá, ioiô, então vamos lá. Vamos lá, ioiô, então vamos lá, ioiô, então vamos lá, ioiô. Mais um pouco e vai clarear, nós encontraremos outra vez. Com certeza nada pagará, nada pagará. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Mais um pouco e vai clarear. Boa noite. Que relação. O Tiago tem essa música aqui, que a gente gravou no nosso DVD de 2013. O nome da música é Só Penso no Lar Alô, Kid Alô, Tiago Chega mais Valeu? Alô, Ligê Porra, só alegria Muito feliz Dá-lhe, Tiago A gente sabe que toda força aqui não existe Não vai ter amor Não vai ter amor Não vai ter amor Não vai ter amor Só tão bonito, só pensa no ar Não vai ter amor Vou dar pro compositor da música cantar aqui agora Tiago Já passou da hora Você sabe que eu tenho que ir Abre a porta agora Eu não posso ir aqui Ah, meu Deus! Eu não posso ir aqui Onde já deu A coração Vamos na mão, vamos na mão, vem, vem A gente sabe que toda força aqui não existe A gente sabe que não pode mais sair da lei Eu moro fruto, oibido, oibido, oibido E cada curva do teu corpo eu te assisto Cacique de Rambos, a essa agora aí Caramba! Caramba! Eu tenho medo Eu tenho medo de me separar Tô de medo de perder você Só tô pedindo pra não pensar Deixa rolar o que te esquece De união e de tudo mais que a gente precisa aprender Vou cantar mais um samba que eu tive a honra de compor Que tem tudo a ver com o cacique de ramos Tudo a ver com o samba, tudo a ver com a gente Só vai pro meu parceiro Rogerinho De onde eu venho, todo mundo sabe como é Aonde eu moro, todo mundo me conhece Sei que é preciso caminhar Alô mãe, olha onde eu tô De onde eu venho, todo mundo sabe como é Aonde eu moro, todo mundo me conhece Sei que é preciso caminhar com muita fé Hoje eu só dar pra ele, você vai, eu merece Alô Macuba! Bora! Quem sabe, canta aí! Quem vem de lá Não sabe como é É pra soltar a voz, gente! Não quer pra você Vem de lá Não sabe como é Duas palavras apenas Duas palavras! Como é que é? Dignidade 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 É pra soltar a voz, gente! Tá soltar a voz, gente! É pra soltar a voz, gente! Obrigado, Daniel! Obrigado! Ai a palma da mão, pode ficar bonito! Tchá! 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 Vai! Quem mora lá já sabe como é Já tá ligado no meu proceder Se o bicho pega eu não sou de correr Tão preparado para o que vier Falo o que pensou, a quem doer Eu sou guerreiro, guerreiro tem fé Se eu tanto ganho, mas não vou colher Quem vem de lá Sabe um pouco do que eu já passei Só quem é de lá, só quem é de lá Olha os passos, nasce os passos conforme as três Às vezes lá Duas palavras, duas palavras Vem lá, vem lá, vem lá Quem mora lá já sabe como é Vem cá cique, vem cá cique Quem mora lá já sabe como é Já tá ligado no meu proceder Se eu te remar de acordo com a maré Se o bicho pega eu não sou de correr Quem mora lá já sabe como é Já tá ligado no meu proceder Já tá ligado no meu proceder Se eu te remar de acordo com a maré Se o bicho pega eu não sou de correr Tô preparado para o que vier Só quem é de lá, só quem é de lá Só quem é de lá Se o guerreiro, guerreiro, guerreiro São três fichas, né? Três fichas Olha o palma aí, ó Aquele partido alto de malar Fiz um samba Fiz um partido alto Que fala do povo fofoqueiro Que só quer saber da nossa vida Mas a gente fala que não tá nem aí pra esse povo Que não serve pra nada Alô, Davi, vai ficar com ele Mas pensa em mim Vai dormir com ele Mas pensa em mim Se tiver com fome Vai ligar pra mim Vida de amante Não é tão ruim Vai ficar com ele Mas pensa em mim Vai dormir com ele Alô, doutor, alô, banana Alô, do fome Vai dormir com ele Vida de amante Não é tão ruim Quer saber, quer saber Eu não tô nem aí pro povo Quer saber, quer saber Tô querendo te ver de novo Quer fazer Vou aqui à disposição É prazer Quem não gosta de fofoqueiro Canta alto aí Deixa Deixa essa gente pra lá Ninguém fala na escola Ninguém tem direito Olha, deixa essa gente falar Deixa essa gente pra lá Vida de amante Não é tão ruim Vai ficar com ele Mas pensa em mim Vai dormir com ele Mas pensa em mim Se tiver com fome Vai ligar pra mim Vida de amante Não é tão ruim Quer saber, quer saber, quer saber Não tô nem aí pro povo Quer saber, quer saber Tô querendo te ver de novo Quer fazer, quer fazer Tô aqui à disposição Quer prazer Quem não tem hora pra chegar em casa Canta alto aí Deixa 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 É que eu fui no pagode Acabou a comida Acabou a bebida Acabou a banja O que que sobrou? O bagaço da laranja Sobrou pra mim Sobrou pra mim O bagaço da laranja Eu fui no pagode Acabou a comida Acabou a bebida Acabou a banja O que que sobrou? O bagaço da laranja Sobrou pra mim Sobrou pra mim O bagaço da laranja Oh, ia, 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 ia Minha preta não sabe o que eu sei O que me luta O que eu sei Quando eu contar Quando eu contar Ia, ia, você vai ser paz Quando eu contar Quando eu contar Ia, ia, você vai ser paz Eu vi um tipo diferente Assaltando a gente Que é trabalhador Morando no morro Perigoso O que eu falo de caveira Comando o vapor E eu cheguei no cacique Cheguei batendo na palma da mão E curti essa roda de samba Do clareou E do revelação Oh, ia, 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 ia Minha preta não sabe o que eu sei Nem o que eu vi O que me luta O que eu falei Quando eu contar Quando eu contar Ia, 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 você vai ser paz Quando eu contar Ia, ia, você vai ser paz Eu cheguei nesse papo adiante Que só vou embora de manhã Porque o Davi está tocando Banjo e o Rogério E o Estado cantando E estamos aqui No cacique de ramo Estamos respirando Boisari Com o clareou Em revelação E o meu compadre Tiago Soares Oh, ia, 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 ia Minha preta não sabe o que eu sei O que eu vi E o que eu vi O que me luta Quando eu contar Quando eu contar Ia, ia, ia Você vai ser paz Quando eu contar Ai, vou sair cantando E a missão Mas eu me abençoa É o meu tom É o meu tom É o meu tom É o meu tom É a mulher Olhe da mulher 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 Você não terá o meu amor Pode tentar o que quiser Alô povo macuveiro Alô povo meu nome Alô Marcelinha Tentou diversas vezes me preguntei que tá Mas minha cabeça é sã Porque o Cosme é meu amigo e me pediu ao seu irmão Pra reunir a garotada e proteger meu amanhã Porque o Cosme é meu amigo e me pediu ao seu irmão Pra reunir a garotada e proteger meu amanhã Mas na verdade você nunca me retenceu Entendou sem seus passos, foi dizendo que era eu Você não passou de um caso que nasceu por uma casa Seu amor não era eu Mas quando teve a convosão Que o meu pobre coração não abrigaria você Solta o bicho! Passou-me pra maniar Mas a pata tá de pós Não deixou me derrubar Não deixou nem vai deixar, hein? Passou-me pra maniar Mas a pata tá de pós Passou-me pra maniar Não deixou nem vai deixar, hein? Passou-me pra maniar Não deixou nem vai deixar, hein? Passou-me pra maniar O que pode o meu amigo e me pediu ao seu irmão Passou-me pra maniar 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 Vai vadiar junto com a Clementina E a Finiza que ensina É Paulinho da Viola Genial, mestre cartola Martins e José Ferreira Combeia, Tamarineira Essa é a nossa história Rom OP Rom OP O Brasil a diária Combeia, Tamarineira Combeia, Tamarineira Combeia, Tamarineira Combeia, Tamarineira Mas lá, jovelina quero Vamos embora, mas lá, jovelina quero Pra sair fora, bonito Pra atender aquele pedido Eu acredito muito que a música, ela se eterniza Quando a música é boa, ela fica eternizada Tanto que nós temos grandes ícones aqui Temos grandes sucessos do Revelação, do Clariô E Eternizado Eu acredito que essa canção vai ficar também Ao longo de muitos e muitos anos, de geração pra geração Essa aqui, ó Alô, Marujo Olha só, olha o povo cantando Sai pra curtir, vai Alô, Fernando Gomes Nossa música aí, ó Essa é a voz, a gente gosta muito Alô, Fernando Gomes É nessa viagem que eu sinto a vontade com a minha bagagem E eu vou, na linha, na linha, tirando uma onda Sabendo chegar eu vou que vou, eu vou, eu vou, eu vou Que é saber, que é saber onde mora o amor Deixa comigo, me faz um favor, sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração é o som do tambor Deixa comigo, me faz um favor, sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração é o som do tambor Olha o madra Saí pra curtir o som com revelação Saí pra curtir o som com o clareor Saí pra curtir o som com o papai do céu Saí pra curtir o som Saí pra curtir o som com o clareor Saí pra curtir o som com o som com o clareor Saí pra curtir o som com o som Saí pra curtir o som com o som Chega de felicidade Tô de volta Eu vou ficar Vou ficar forte Alô, Bruno! Hoje, hoje, eu tenho dor Cheira de sofrer Preciso viver Tô sentindo um momento A paz que eu não Mas não vou Mas não vou Que a vida é uma Uma paz que eu não Tenho tanta dar Uma paz que eu não Se a gente amava Que a gente amava Amém vencedor Que é uma paz que eu não Que me deu valor Uma namorada Linda e verdadeira Pra ser minha amada Que me deu valor Uma namorada Você nem que avisou Queria terminar Queria terminar Olha, Bruno! Sabe que eu Não tive a intenção de Jantar na contramão Mas resolvi Geral, geral, vai! E aí Eu sou a voz Que me deu valor Que me deu valor E a luz Que me deu valor Para a luz Que me deu valor Que me deu valor Logo eu, logo eu, logo eu Logo eu, que bate de frente com toda essa gente E que nos receba logo eu Quem tem o avarelo, quem tem o som, querendo o fogo Que é o avarelo logo eu É isso aí, todos, todos cantam sorriso Bonito Tô descendo na vida que eu procurei Vou encontrar no João, sou o melhor Sabe o Cachique de Ramos? 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 E deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Sou feliz e agradeço por tudo que deu Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Sou feliz e agradeço Eu já passei, eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de valido, espera aí, valeu, amém Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre, foi assim que deu me feito Deixa a vida me levar 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 Sou feliz Todo mundo com a mão pro céu assim, ó Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel ao destino que Deus nos deu Se eu tenho tudo o que preciso Ou que eu tenho vivo De mansinho lá vou eu Se a coisa avançar do jeito que eu quero Também não me desespero Agora gente, vai! Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Essa vida me levar Deixa a vida me levar Hoje é o grande dia Vamos todos festejar Dessa união que faz o povo Sambar, cantar, vila ou portela Ou cidade ou cabo-sul Palmas pro salgueiro, pra bandeira de desafor Apreciosamente, coração se mebrou Se fez feliz imperial Cacique! Cacique é carnaval Vem o calor dos salões Esqueça a vida Vem o calor dos salões Esqueça a vida Vem o calor dos salões Olha meu amor Olha meu amor Esqueça a dor Vem o calor dos salões Vem o calor dos salões Cacique é carnaval Vem o calor dos salões Para a luta da quarta mulher Vem o cacique, amor 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 Olha meu amor Para meu amor Esqueça a dor Esqueça a dor Vem o calor dos salões 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 Cacique é carnaval Cacique é carnaval Dô sanguito de árvore falando Cavalova de sede Cavalova de sede Cavalova de bar foreigners Cavalova de caroço Aventando a favela inteira Como eu queria Estaçãorunhona de roqueira Cavalova de sede Cavalova de cara Cavalova de하고 Cavalova de canais forro Cavalova de بám Torre nos toca Valeu, Jambi Aqui o Jair do Caroço trabalha Jair do Caroço batalha que malha o preço E na hora em que a televisão brasileira Que sai toda gente com a sua novela Aqui o Jair, olha a boca do mundo Que faz discurso profundo Jair! Bonito, Jair! Obrigado, galera! Está nascendo o novo líder Bonito, bora, bora, bora Simbora, bora, bora, bora Dilma, miliza, abel, beba, que era Bonito, bora, bora, bora Simbora! Obrigado, galera! Tchau, 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 tchau! Tamo junto, até a próxima, se Deus quiser! Valeu, 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 geral, valeu! Lê, 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 l Cacique! 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 Cacique-a-acique-a-acique-a-acique-a-acique-a-acique-a-acique-a-acique-a-acique-a-acique-a-acique-a-acique-a-acique-a-acique-a-acique-a-acique-a-acique-a-acique-a-acique-a-acique-a-acique-a-acique-a-acique-a-acique-a-acique-a-acique-a-acique-a-acique-a-acique-a-acique-a-acique-a-acique-a-acique-a-acique-a-acique-a-acique-a-acique-a-acique-a-acique-a-acique-a-acique-a-acique-a-acique-a-acique-a-acique Se inscreva no canal. 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 E aí